Fala galera, eu sou o Felipe do canal Cardozeira e hoje eu vou jogar Tom e Jerry House Trap, um joguinho que ficou muito famoso no Play 1. E eu joguei bastante no Play 1 também, jogava com o meu primo no multiplayer e liberei todas as fases, fechei todo o jogo na época também. E acho que é interessante a gente retornar esses jogos que a gente jogou na infância no Play 1, no Play 2 e por aí vai. Vamos ver se tem algum trailerzinho. Pelo jeito não tem nada, só apresentação do jogo mesmo. Eu acho que não tem animação inicial nem final também. Ó, acessando o memory card. Quantas vezes a sua memory card já foi corrompida? Pra mim, algumas vezes. Era uma tristeza, o momento mais triste da infância era esse. Vamos lá então. Basicamente esse jogo aqui, vamos pra primeira fase, esse jogo aqui, você é o Jerry e você tem que se defender, na verdade você tem que quebrar o Tom, na porrada, sem historinha. E como a maioria dos jogos de Play 1, não tem nenhum tutorial. Então eu vou contar pra vocês, pra gente ver como é que é. Eu já testei antes, é claro. Ó, a gente vai coletando as paradas pelo mapa. Tá? E pode ativar algumas armadilhas também, ó. Tipo esse som. Vou clicar nele aqui. Aí o Tom passa por ele. E eu aproveito pra dar umas pancadas. Ó o lugar. Vamos lá, vamos pegar umas outras armas. Isso aqui é maneiro mesmo. Pra jogar multiplayer. Jogar aquele um contra o outro, um telando o outro. É uma diversão, é diversão garantida isso aqui. Ó o Tom lá embaixo. Ó, já caiu lá. Pega, toma. Toma, toma. Toma. Ih, caramba, ih, caramba. Acabaram minhas armas. Ai, ai, ai. Acabaram minhas armas. Eita, nós caímos mais uma armadilha. Vou sair correndo aqui. Ah, a gente pode fazer isso aqui também, ó. Pegar uma armadilha. Parece que o Tom travou ali, hein. Não é travado, boneco. Ah, vou fazer o seguinte. Eu tô vendo que ele tá subindo pra sala. Não, tô vendo que ele tá subindo aqui. Deixar essa casca de banana aqui pra ele. Cai, rapaz. Caiu. Caiu, vou tacar um aquário nele. Se escapou. Ah, não veio. Minhas armas já tão... Tô sem arma aqui. Perdão. Começo do jogo. Ai, começo do jogo. Eu pucar arma. Tomou. Não acredito que ia um aquário nele. Eu não queria peixe safado. Tá aí, ó. Eu acho que a gente vai fazer um episódio com quatro fases. Que vai até um boys, né. É uma espécie de boys. Bowling Brawl. Pessoal, se você não curtiu, dê a sua curtida pra não cair a internet num momento crucial. Se não curtir, vai cair a internet aí no... no seu duo, hein. Então, deixa o seu like. Se inscreva aí. Ative o sininho também. Pra ser notificado. Sempre que jogar um... chegar um jogo retrô e você acompanhar aqui no canal. Beleza? Que ousadia da Warner Bros, né. Tom e Jerry estaria vendo o quê? Tom e Jerry. Inclusive, um grande mistério de Tom e Jerry é a dona deles, né. Nunca vi a dona deles. Sempre foi tipo vaca e frango. Você vê a dona, tipo, das pernas, assim... Como é que posso dizer? Do joelho pra baixo, sabe? Que nem os pais da vaca e do frango. Tinha aquele desenho do Cartoon Network lá. Então, é nesse pique. Ai, caramba. Escorriguei na banana. É, e eu disse que cada... episódio, cada fase, libera um espaço da casa, né. O que liberou foi esse aqui. A sala de boliche. E com ele... são liberadas novas armas. Eu, por exemplo, peguei esse taco de beisebol. Caiu na armadilha. Eita. Opa. Agora é assim. Eu tô sem arma e eu corro dele. E assim vai. E assim a gente vai. Nossa, ele sabe que eu tô sem arma. Claro que sabe, né. A I.A. sempre sabe. Mas ela esconde. Vamo lá. Como é que ele vai entrar aqui, ó. Vou tacar uma bola de boliche nele. Não vou não. Pra dar uma vassourada. Legal essa tábua de passar roupa, hein. Pronto. Aproveita bem o espaço. Você vai ficando velho. Você vai... querendo adquirir coisas pra sua casa. Mas vamo lá. Isso não vem ao caso também. Thanks for the memories. Eu acho que abre a sala do lado... da sala de jogos. Eu acho que é isso. Abre uma outra salinha lá. Essa já é a terceira fase, né. Se não me engano. Vamo lá então. E pra quem notou, eu tô jogando num emulador. Claro, né. Eu não sei. Podia estar gravando uma tela. Mas eu tô jogando num emulador pra quem notou que tá aparecendo os achievements ali. Né. No canto inferior direito, ó. Cada arma que eu pego. Cada arma nova. Aparece um ali ativementzinho. E não só cada arma, né. Tem diversos achievements. Que eu ativei aí. É bem legal. Você cria uma conta. Eu acho que era um retro-ativement. É uma unidade muito legal. Se dá uma olhada lá, vocês gostam de jogar emuladores. E... Vai se divertir bastante. Porque nada como retornar pra esses jogos antigos aqui. Só que com... Como que eu posso dizer? Que essas coisas de ativementes que antes não tinham. Ou se tinha, você perdeu no seu memory card. Né. Eu lá. Peguei as ostras. Fiz as pichações. É. Fiz todos os saltos do... GTA San Andreas. Né. E aí. A memória perdeu. Era no Play 2. E meio que eu perdi aquilo ali também, sabe. É meio... Aí aqui você pode ter novamente. Não pagar nada pelo jogo. E ficar na sua conta ainda, sabe. Então... É ótimo. Tudo isso pra fazer uma propaganda da retro... Retro-ativement. Não tô ganhando nada não. É porque é bom mesmo. Olha só como eu bobeiei, né. Como eu bobeiei aqui. E... E acabei... Tô com quase a mesma vida que o Tom. Essa é a triste realidade brasileira. Aê. Nossa. A panelada dá um dano forte. Falou. O cara morreu de panela. A mulher foi lá e pá. Panela. É isso aí. É isso aí. É isso que a vida tem de melhor. Confused Kid. Aí já tem uma bombinha. Essa bombinha é legal. Quando explode, ela tampa toda a tela. Sua e do seu inimigo também, mas tampa. E falando em tampar a tela... Esse jogo é pra se jogar telando. Eu acho isso. Pelo menos eu fazia isso. Né. Eu não sou o cara que melhor consegue focar em duas coisas. Mas eu tentava fazer isso e achava o máximo. Achava o hacker. Hum... Vamos lá. Já coletei as minhas armas. Então vamos pro fight. Eita nóis. Ai, ai, ai. Eita nóis. Tomem. Pegar esse peixe aqui. Não deu pra pegar. Nossa. Olha que a range dessa arma é boa. Falando em range. Tô pensando em jogar um joguinho do Power Rangers. De Play 1, sabe? Você já jogou isso aí? Isso é uma coisa de criança, mas quando você jogava você descobria que era difícil pra caramba. Tô pensando em jogar isso aí também no canal. Mas é uma brincadeira aí. Vou jogar uns jogos de Play 1. Se aproveita. Fala aí que jogo você quer ver aqui no canal. E a gente vai procurar fazer a gameplay pra você. Dá uma ideia. Tô pensando em fazer também de Medal of Honor. Quem não jogou aquele Medal of Honor de Play 1. Pra mim, pelo menos, é um clássico. Aquele jogo de arma que eu acabei curtindo FPS. Foi por ali. Que eu acabei conhecendo. E foi por ali que eu acabei pelando meus amigos. Aprendei a telar meus amigos e... E esse era o meu segredo. Esse era o meu segredo, Capitão. Eu telo, meus amigos. Ah, vamos lá. Essa fase aqui é uma espécie de chefão. Uma fase diferentezinha. Uma mecânica diferente. E a mecânica é que nós temos que salvar o patinho. E o Tom é jogar o patinho numa televisão de cachorro, sabe? Aquelas paradas que ficam rodando na frente de padaria, feriado, domingo e coisa assim. E é fazer um... Uma parada desse tipo. E caramba, ele pegou o pato, vocês viram? Aí como é que a gente faz? Por favor, devolva o pato. Não. Vai lá e taca um... Taca um taco na cabeça dele. E daí eu da mesma forma, né? Tô com o taco aqui. O pato aqui. E eu tenho que deixar ele na água. Tá aqui na água. E eu tenho que voltar e descobrir onde é que tá o pato. Só vou aproveitar e vaticar tudo que é armadilha que eu vejo. Porque... Isso aí me salva. Ó, o pato aqui. O pato tá aqui. Caramba. 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 Peguei. Tá sossegado. Tá sossegado. Tá sossegado. Vamos lá. Só falta a gente pegar um pato. Um pato aqui só. Caiu na armadilha pra tua abriga de vato. Ah, o Tom pegou o pato. O Tom pegou o pato. Vem aqui, guerreiro. Vem aqui, meu amigo. Vem aqui, meu parça. Tem gente boa. Comandante. Capitão. Nossa, escapei. É massa. Ganhamos. Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente volta semana que vem. Com o chefão e as fases de Tom Jerry. Se inscreva, curte, compartilhe e ative o sininho pra não perder os próximos vídeos. Beleza? E comenta aí. O que você quer ver aqui no nosso canal. Tchau. 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 E aí